E a nossa habilidade de hoje é a habilidade EF08MA06, resolver e elaborar situações, problema que envolva um cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. E o objeto de conhecimento é o valor numérico de expressões algébricas. É isso mesmo, pessoal. Na última aula, a gente teve até um momento poesia, em que a gente falou da poesia lá sobre Olivia, que foi à feira comprar peras e tomates, deve lembrar disso daí, né? E a gente escreveu, representou essa ideia, primeiro com a figura dos tomates, da pera, depois a gente colocou lá a quantidade de cada elemento daquele e a gente calculou quanto que Olivia iria pagar. Hoje não vai ser diferente, só que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa ideia de localizar o valor das variáveis e substituí-las dentro da expressão numérica para resolver, chegar a um resultado dessas expressões algébricas. Não é isso, Osmar? É isso aí, Tony. Expressões algébricas sempre é aquela questão que a gente trabalha. E na última aula você problematizou, contextualizou essa questão tão discutida. Para que essa questão das variáveis? E aí, quando a gente dá um sentido, fica muito, muito mais legal. Muito mais prático, né? Através de poesia, né? Você viu também? A matemática também é cultura. Tem, tem poesia, sim. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar na tela agora duas expressões aí, tá vendo? Eu tenho a expressão A e eu tenho a expressão B. Então, só para vocês entenderem aí mais ou menos o que é, né? Entender mais ou menos não, né? Entender de verdade, né? Desculpa aí o jeito de falar, mas é de verdade. Então, o cabeçalho aí, né? O enunciado da nossa questão já diz, né? Resolva as expressões abaixo, sabendo que X igual a 3 e Y igual a 5. Então perceba que nós temos aí embaixo, no item A, uma expressão e no item B, outra expressão. Que olhando assim, sem saber os valores de X e Y, fica uma coisa completamente vaga, né? Ele representa algo para nós, se nós relacionarmos com uma situação ou problema. Mas para chegar a um resultado numérico, eu precisaria saber o valor de X e saber o valor de Y também. E essa situação já está resolvida aqui em cima, né? Nós temos aqui, né? Espera aí, sem caneta não escreve, né? Vamos lá, pronto. Então aqui já está resolvido, né? X é igual a 3 e o Y é igual a 5. Então dá uma olhadinha aí no item A, sobe aí direção, só para eles verem. No item A, o que nós temos? Subindo já a resolução dela. Perceba que no lugar onde estava o X, Osmar, olha lá. Eu coloquei o número 3, porque lá em cima está dizendo que X vale 3, né? Perfeito. E no lugar do Y, eu coloquei o 5, porque lá em cima também está dizendo que o Y vale 5. Ok. Então nós chegamos aí, depois de substituir esse valor de X e Y, deixou de ser uma expressão algébrica. Você percebeu? É verdade, Tony. Uma expressão numérica. Numérica, boa. E aí, Osmar, a gente tem um probleminha toda vez que a gente vai resolver uma expressão numérica, que é a questão da sequência das operações. É verdade. Qual a operação que eu vou fazer primeiro, né? Olha, quando eu era pequenininha, minha professora me ensinou que primeiro eu vou resolver a potência. É isso aí. Mas até mais prático, né, pessoal? Sabe o que você pode pensar? Olhando para a expressão algébrica, se não tiver parênteses, nem cochetes, nem chaves, você olhando para as operações, faça primeiro a operação que você aprendeu por último. Boa. Então, olha lá, pensa lá na escola, né? A primeira operaçãozinha que a gente aprende, né? Sim. É, a contar, né? A gente aprende a contar primeiro. E depois a gente percebe que esse ato de contar é a continha de mais, né? Então é zero mais um, um, um mais um, dois, né? E assim sucessivamente, né? No caso, se você pegar a sequência toda bonitinha até aqui, acredito eu que a última operação que você aprendeu foi a radiciação e antes a potenciação. Perfeito. Pelo menos essas duas aí foram as últimas que vocês aprenderam, até vocês verem coisas mais complexas, né? Como logaritmo, diferencial integral, mas não vamos assustar ninguém aqui. Tá certo? Então nessa primeira expressão que nós temos, pode colocar de novo aqui, ó. Perceba que nós temos, ó, o 3 elevado ao quadrado, que é o que nós resolvemos primeiro, né? Lembrando que 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado não é 3 vezes 2, né? E também não é 3 mais 2, né? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. E é por isso que nós chegamos aqui num valor igual a 9. Em seguida, o que que aconteceu aqui na segunda linha, Osmar, de resolução, né? Ficaram apenas duas multiplicações e no meio delas eu tenho uma subtração. Entre a multiplicação e a subtração, eu aprendi por último a multiplicação. Sim. Então eu vou fazer a multiplicação primeiro. Perfeito. 5 vezes 9, 45. 2 vezes 5, dá 10. E por fim, eu faço a subtração. 45 menos 10, igual a 35. Ok. Bem tranquilo, né? Sim. Se você manter a ordem das operações, você não vai se perder nunca. E aí, gente, eu vou propor pra vocês o seguinte. Vocês viram que tem o item B aí, né? Espero que você não tenha corrido na frente pra fazer o exercício antes de ver a explicação, né? Então eu vou dar um tempinho pra vocês responderem o item B. Três minutinhos pra você responder o item B e a gente volta já, já. Temos que pegar os valores numéricos que já estão ali no enunciado, substituir na expressão e resolvê-la como se fosse uma expressão numérica, né? Porque depois que você substituir o valor da variável por um valor numérico, tudo fica muito mais tranquilo, tudo fica muito mais fácil. Só não esqueça de manter sempre aquela velha ordem, né? Mandaram até um comentário interessante, né? Que eu falei pra resolver sempre a operação que a gente aprendeu por último, né? Aí perguntaram assim, e aí professor, e 10 vezes 5 dividido por 2? Eu faço o que primeiro? Vamos deixar de molho essa questãozinha, já já a gente volta pra responder. Vamos prestar atenção na resolução dessa questão agora e a gente já vai conversar a respeito dessa colocação que o professor pôs pra gente, né? Então, põe na tela pra gente, só pra eu vir escrevendo aqui, ó, já resolvendo. Então, ó, onde tá o x aqui, eu vou colocar o valor 3. E aonde está o y, eu vou colocar o valor 5. Então, escrevendo tudo, substituindo, eu vou ter 4 vezes 3, mais 2 vezes 5 elevado ao quadrado, né? Bom, como eu falei pra vocês, né? A potenciação vai ser a primeira coisa que nós vamos resolver, tá? Não tem pressa, não precisa ficar resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por enquanto, resolva sempre na ordem pra você não se perder, tá? Então, eu vou copiar, viu, Osmar? Aquilo que eu não vou resolver ainda, né? Vou colocar o sinalzinho de igual aqui, na outra linha também. E essa multiplicação, apesar de eu poder resolver agora, porque não vai influenciar, eu vou deixar pro final pra gente manter uma ordem, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 3, mais 2 vezes o 5 ao quadrado. Vou repetir mais uma vez, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2 e também não é 5 mais 2, né? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Muito bem. Agora é só fazer as multiplicações, né, Osmar? Sim. Então, vamos lá. 4 vezes 3, igual a 12, mais 2 vezes 25, igual a 50. E aí nós temos, por fim, a adição pra ser resolvida, né? 12 mais 50, igual a 62. Olha aí, ó. Que beleza, né? Tranquilo, né? Pode voltar de novo, só pra eles tirarem um print esperto aí, que eu acho que foi muito rápido. Aí, tirou o print, tirou o print. Muito bem, olha aí. Muito bom, né, pessoal? Percebeu que é muito tranquilo. Basta que a gente faça aí, né, as coisas tudo em ordem, tudo bonitinho, que você não vai se perder nunca. Você lembra do poema que eu falei pra vocês, que tinha uma historinha e aquela ideia do poema servia pra quê? Pra mostrar pra vocês que a gente pode aplicar a expressão algébrica, né, dentro de uma situação problema, dentro de uma historinha, né? Se essa historinha der todos os dados que a gente precisa, né, Osmar? Certo. A gente consegue, além de escrever a expressão algébrica, a gente também vai conseguir resolver essa expressão algébrica. Certo? E eu vou mostrar uma historinha pra vocês. Eu gosto muito de falar de comida, né, pessoal? Então, eu tenho certeza que você também gosta e fica muito mais fácil de fazer a conta, né, trabalhando com comida. Apesar que, às vezes, o estômago ronca um pouquinho, mas não tem problema, não. Acompanhe aí na tela, ó. Coloca na tela pra gente, ó. Então, atividade dois tá falando o seguinte, ó. Em uma lanchonete, há a seguinte tabela de preços. Então, nós temos um misto quente por seis reais, coxinha por três reais e cinquenta. Suco por quatro reais e refrigerante por cinco reais. Venha conferir as ofertas da lanchonete. Boa. Do centro de mídias, né? Lanchonete do Tony. Então, o que que tá sendo pedido aí, gente? Pra gente escrever na forma algébrica. O que que é escrever na forma algébrica? Olha aqui pra mim. Você lembra o que que é escrever na forma algébrica? É escrever com aquelas letrinhas, né? A gente montar a expressãozinha, igual essa atividade anterior que a gente fez, né? Tinha um monte de letrinhas lá. A gente escreveu primeiro com as letrinhas e, por fim, a gente substituiu essas letras por valores pra chegar no resultado. Então, põe na tela de novo, ó. Então, nós temos aí, ó, que a pessoa, né, quanto pagará um cliente que comprar dois mistos quentes e três refrigerantes. Então, é isso que nós queremos saber. Não é só o resultado, né, Osmar? Não, não. Você viu bem claro aí, né? A comanda final aí diz o seguinte. Escreva na forma algébrica primeiro, tá? Depois, você apresenta pra gente uma resposta. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem, porque vocês são incríveis. E a gente volta daqui a três minutinhos. Olha lá, subindo aí, ó. Eu chamei, olha que bonitinho. Adoro esses sons aí, né? Muito bom. Então, eu chamei o misto quente de M e o refrigerante de R. E depois eu substituí, né? Como eram dois mistos quentes. É assim que fala? Sim. Mistos quentes? Eu acho que tá errado, né? Me corrija, se eu for de português, né? Então, olha lá. Duas vezes o M, porque são dois mistos quentes. E eu tenho três vezes o R, porque são três refrigerantes. E em seguida, né, Osmar? Eu só substituí esses valores aí, né? O M por seis, porque o misto quente custa seis reais. E o refrigerante por cinco. E aí eu fiz a multiplicação primeiro, né? Boa. Tem que tomar muito cuidado pra não fazer esses seis mais três aqui no meio, né? Porque aí, como eu disse na outra aula, azeda o pé do frango, né, gente? E aí dá tudo errado. Não pode, né? Não pode azedar o pé do frango, né? Então, tem que fazer primeiro a multiplicação. Duas vezes seis igual a doze. E três vezes cinco igual a quinze. E por fim, fazemos aí a adição, né? Doze mais quinze igual a vinte e sete. Muito bem, muito bem. Pra quem acertou aí, meus parabéns. Maravilhoso. Se eu tivesse aí, eu mandava uma estrelinha dourada, colava na sua testa aí. Porque você merece, né? Maravilhoso.